Música Uma dor, uma paixão É um corte na do roxo É um corte na do roxo É um corte na do roxo Que me cobre o coração Tenho tantas saudades Tenho tantas saudades Tenho tantas saudades Todas com o amor Olhas vai morrer Todas com o aningãi Não as contou o aningãi Não as contou o aningãi Todas com o Senhor Música 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 Morte que mataste Lídia Morte que mataste Lídia Morte que mataste Lídia Mata-me a mim que é o seu teu Mata-me a cosme dos meus fervos Mata-me a cosme dos meus fervos Mata-me a cosme dos meus fervos E a minha Lídia morreu Fui à procura da Lídia Fui à procura da Lídia Fui à procura da Lídia A cheia morta na areia O larão que amatou 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 Música Se escreve a palavra Mãe É uma das mais pequenas A maior que o mundo tem Música Não posso cantar o fado Música O fado faz-me chorar Não posso cantar o fado O fado faz-me chorar Música Faz-me levar o passado Que se foi para não voltar Faz-me levar o passado Que se foi para não voltar Fazestes canto em um fado Aquilo e mais abaixo Fazestes canto em um fado Aquilo e mais abaixo Que os olhos do meu amor São duas penas no queixo Que os olhos do meu amor São duas penas no queixo Que os olhos do meu amor São duas penas no queixo A senhora chamarita É uma santa mulher E a senhora chamarita É uma santa fé A senhora chamarita E a senhora chamarita E a senhora chamarita Bem tocada Bem tocada Bem bailada Não há outra mais Esta chamada Ipanopa é muito mais engraçada Esta chamada Ipanopa é muito mais engraçada Sol feminina bonita com a tua ceia amada Sol feminina bonita com a tua ceia amada A CIDADE NO BRASIL O crece tem um magneto A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL